Agora a gente vai falar da guerra no Oriente Médio. O presidente Lula afirmou que vai enviar mais dinheiro dos brasileiros à Agência das Nações Unidas de Assistência e Trabalho para Refugiados da Palestina no Oriente Próximo. A entidade é acusada de colaboração com o Hamas nos ataques a Israel em 7 de outubro de 2023. Lula também conclamou a comunidade internacional a manter e reforçar suas contribuições. O petista afirmou que as acusações não podem paralisar os trabalhos da entidade. Piotr, essa entidade aí é a mesma que vários países, inclusive Estados Unidos, suspenderam o pagamento depois de Israel então apresentar informações de que em tese 12 funcionários teriam participado dos ataques do Hamas no último dia 7 de outubro. que teriam até comemorado em algum momento aquele ato de crime contra a humanidade. É assim que aquilo pode ser tipificado. Terroristas armados invadiram um território soberano do Estado de Israel e mataram israelenses civis desarmados. O nome disso é crime contra a humanidade. Não tem como passar pano para isso, como muita gente está tentando. Agora, vamos lá. Você imaginaria que os Estados Unidos, que inclusive tem uma boa parte do governo americano que tem uma certa resistência à forma como Israel está reagindo a isso, ou mesmo países europeus que também, esses ainda assim, até para divergirem dos Estados Unidos, aparecerem de um outro lado da foto, também eles se uniram nisso. Exatamente em cortar o financiamento para essa agência. sem que a ONU, até que a ONU faça, obviamente, toda uma limpeza nisso e esclareça ponto a ponto o que aconteceu. A própria ONU. Aí vem o presidente do Brasil, neste caso o Brasil, o governo brasileiro, não o Brasil. Vamos separar as coisas. Eu sei que em algum momento acabam sendo a mesma coisa, mas vamos lá. Porque a população não concorda com isso, ou os brasileiros. Já há pesquisa disso. A maioria dos brasileiros entende aquilo como terrorismo. Terrorismo do Hamas contra pessoas civis do governo israelense, do país Israel. E que reconhecem a ação do governo israelense para proteger os seus. Ponto. Isso é claro. Agora, o governo brasileiro, neste caso, é um páreo da comunidade internacional. Teve uma dificuldade gigantesca, o presidente Lula, inclusive, de reconhecer e citar o nome terrorismo. E citar o terror. Nunca fez a ligação objetiva e direta com todas as palavras. Deixou a entender. E sempre colocou aquela história do Lula, né? Quando um não quer dois, não briga. Quando ele diz em relação à Rússia, que invadiu o território da Ucrânia. Ou seja, é um monte de declarações completamente estapafudes, desconectadas da realidade, que envergonham o Brasil. E óbvio que os brasileiros em pesquisa já reagiram em relação a isso. Imaginar que os europeus, que estavam até claudicantes, assim, estavam reticentes em apoiar verdadeiramente Israel, nesse momento tomam essa decisão. O Brasil vai lá e no caminho contrário. Ah, não. Vamos aumentar o financiamento dessa agência. Aliás, o Brasil dava muito pouco dinheiro para as agências da ONU. Uma vez chegou, inclusive, a sofrer com a possibilidade de ser excluído de uma série de coisas das Nações Unidas, porque não fazia as doações que devia. Aí, neste momento, o governo decide doar para uma agência que está sob um escrutínio investigatório de como foi a ação dela nesse conflito. Para isso está bem, né? O Caut, o site aqui da Revista Oeste, repercutiu nesse final de semana que as forças israelenses, inclusive, encontraram uma rede de túneis logo abaixo da sede da Agência das Nações Unidas em Gaza. Conta mais essa história para a gente. Pois é, Paula. O único edifício que as forças de Israel não podiam bombardear, não podiam invadir, porque é um edifício, um prédio da ONU, da Agência da ONU, para os palestinos, o único prédio em toda Gaza, exatamente abaixo dele que estava o centro de Comando e Controle e várias entradas de túneis da rede do Hamas. Uma notícia que foi divulgada há poucos dias, na verdade, há poucas horas, né? Aqui também na Revista Oeste, a gente publicou essa notícia mostrando como as forças de Israel que estão entrando, aos poucos, na faixa de Gaza, estão avançando para lutar contra o grupo terrorista islâmico palestino Hamas e libertar os reféns, porque ainda há dezenas, mais de 100 pessoas ainda estão reféns do Hamas, foram libertados dois reféns agora, nesta segunda-feira, com a operação espetacular nas forças de defesa israelenses, e abaixo, literalmente abaixo do prédio da agência que o Lula quer aumentar o financiamento, estava à base do Hamas. Ou seja, é impossível que essa agência não sabia que abaixo, porque tem que fazer, tem que cavar, tem que dar água, tem que dar luz, tem que dar energia elétrica, as pessoas têm que entrar dentro desse prédio para depois poder ingressar nos túneis e ninguém sabia nada na agência da ONU. É óbvio que os europeus, que os americanos, que outros países que são os maiores financiadores da agência da ONU para os palestinos, já cortaram os financiamentos, porque são cada vez mais evidentes a colusões entre uma agência que deveria ajudar os palestinos com questões humanitárias, colusões com um grupo terrorista islâmico como Hamas. E essas colusões também levam a crer que os próprios reféns possam estar em locais próximos às instalações da agência da ONU, porque lá Israel não poderia entrar ou teria mais dificuldades de entrar. Ou seja, quando, mais uma vez, o Brasil se posiciona de um jeito completamente errado, de um jeito pontualmente errado da história, quando tem uma disputa, um conflito, como no caso da Rússia ou da Ucrânia, agora no caso de Israel contra Hamas, mas no passado houveram outros casos também, o Brasil do presidente Lula consegue se posicionar sempre e pontualmente no lado errado da história. E como disse muito bem o Pioto, envergonhando os brasileiros e transformando cada vez mais o Brasil em um párea. O Brasil está sendo envergonhado a nível internacional e as organizações internacionais, os outros países, cada vez mais têm receio de colaborar com o Brasil. Por essas e outras.